As especiais estão como as de ontem, todas são muito boas. A segunda é um pouco mais lisa, tem um pouco de lama também. E o piso varia um pouco mais, tem uns trechos de pedra batida. A gente conseguiu andar até bem agora, apesar de ter alguns problemas com o carro, algumas limitações por conta do câmbio, suspensão. Mas a gente conseguiu vir bem e ainda tem mais coisa para tirar do carro. Vamos ver se a gente acelera um pouquinho mais. E a gente teve só um problema com o capô, mas está tudo certo. E a gente vai se ver antes de 23 horas agora.